Fala galera, tô aqui no começo do vídeo pra mandar aquele salve especial pra quem pediu no perfil da Steam, beleza? Salve aí pro Ikes, pro Gui, pro Golfinho Loco, pro Dolguizek, pro Megaleon, pro Cafezal, pro Filho do Vargados, hashtag Primeiro Filho, as ideias Pro Quilua, pro Sandro, SCR, pro Dusty, pro Mix Lighting, pro Bigabao, pro Homem-Aranha, troco itens e pro Peu Oliver, beleza galera? Esses eram os salvos que tinha pra dar no meu perfil, eu achei o resto dos salvos como sempre no final do vídeo, beleza? E bom, muita gente ainda me pede pra adicionar galera, eu não tô adicionando ninguém mais porque não tem como, beleza? Já encheu meu Steam de inscritos, então desculpa mesmo, mas eu já aceitei todos ali que deram, beleza? Então fiquem com o vídeo, valeu, falou! Fala galera, aqui quem fala é o Vagabos, trazendo mais um vídeo de Rocket League pra vocês E galera, hoje eu vou abrir umas caixinhas E antes de começar o vídeo, eu queria mostrar, muita gente perguntou no vídeo passado, no vídeo de ontem Como que eu faço pra fazer o glitchzinho da antena no PS4 ou no Xbox Eu não tenho nenhum desses consoles, mas eu tenho o controle de PS2 na real, que é igual ao PS4 E eu vou mostrar aqui, sim, eu tenho o joystick, só que eu nem uso ele, eu jogo com o teclado mesmo Ó, eu vou mostrar como é que se faz, ó Deixa o analógico ligado e faz bem rapidinho aquele código, ó Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita E no lugar do BA, você aperta B na bolinha e o A no X Então BA, entendeu? Ó, o jogo não iniciou, apertei BA E agora Start e Enter Como vocês podem ver, mudou sim O glitch funcionou com o controle Eu não sei se no console funciona Por isso, tipo assim, eu não tenho console, mas eu fiz no controle No PC e funcionou Não sei se o problema é o console ou é o controle Se vocês estavam me pedindo, beleza? Como vocês podem ver, eu fiz no controle e funcionou Tentem fazer aí No começo eu não consegui, eu até tentei Aí depois eu peguei a mãe Tem que fazer um pouquinho rápido A da setinha, que daí o jogo meio que percebe Que tu tá tentando fazer o código E aí tu clica na bolinha, no X E ele não vai iniciar Ele vai ficar parado Você dá o Start Ele inicia nesse negocinho aqui, certo? Como vocês podem ver, eu não ganhei a antena, né? Porque eu já tenho, enfim Vamos lá, vamos abrir as caixinhas Eu vou mostrar aqui pra vocês Pra vocês aqui Eu tenho Sete caixas quatro Eu vou abrir dez, né? De praxe De praxe Eu tenho quantas keys que eu nem sei mais Eu tenho trinta e quatro keys Minhas keys estão definitivamente acabando Eu tenho sete caixas quatro E o resto eu vou abrir de caixa dois Que nem eu fiz no primeiro episódio de Great Open E deu certo Deu no que deu, né? Deu naquele Hitwave Marotex, né? Então vamos lá Vamos abrir sem mais enrolação No final do vídeo eu vou tentar fazer uns trades aí Que no outro vídeo não deu pra fazer Porque eu nem tinha suficiente Pra fazer as trocas Enfim, né? Eu não tenho nada pra trocar na real É, não tenho nada mesmo Nada, nada, nada Nadinha Então vamos abrir as caixas aqui Sem enrolação, mano Só vamos embora Vamos nessa bagaça aqui Vamos começar pelas caixas quatro Padrão Vamos lá, vamos lá Sem enrolação Em nome do pai e do filho Brincadeira, né? Brincadeira É só confiar no coração da No coração das caixas E vamos lá Vamos lá, vamos lá Use keys É, sempre aquela pressãozinha, né? Pressãozinha marota E foi Foi, ó Começou como? Snake skin Spirales E vamos Simbora Não passou nenhum Mister radical Que já é uma coisa ruim Vamos ver que vai cair Só tem coisa ruim FSL Olha Tá massa Tá massa Ó Começamos Com o pé direito, né? Digamos assim Não é portado nem nada Mas a gente pode até conseguir Fazer uma troca com ela Acho que eu não sei Se consigo trocar Ah não Nem vai dar Porque Tem só o octane ali E eu não vou trocar o octane, né? Jamais A gente vai abrir as sete caixas quatro E depois vamos abrir Três caixas dois E como eu vou dizer Como vocês sabem Vai lançar a caixa da comunidade A primeira caixa da comunidade Onde vocês Onde o pessoal votou lá Nos itens que mais gostaram Das caixas Que vai lançar a primeira caixa da comunidade Certo? E As rodas escolhidas Foram a zomba E a lightning Então eu acho Ó Eu acho a minha opinião, beleza? Que se você tem uma zomba Pintada Uma lightning pintada Elas valem bastante agora Eu acho você Acho bom vocês trocarem agora É minha opinião Não faço Pode ser que não seja certo Porque eu acho que depois que lançar a caixa da comunidade Muita gente vai rodar Muita gente vai ganhar zomba e lightning pintada E acho que vai cair o preço Eu acho que é a minha opinião Não tenho certeza disso Pode ser que eu esteja falando muita coisa errada aqui Mas eu acho que vai acontecer Não sei mano Não sei Enfim Eu sou só um mero usuário Não posso dizer nada Vamos lá então Abriu a segunda Ganhamos a FCL no comecinho Vamos abrir a segunda Sim, bora Foi Começou no roadkill Vamos lá Tá rodou Passou um mystery Passou um mystery E se já deixa aquele coraçãozinho na mão Da snake skin É Não é bom Pelo menos o item a roxinho Melhor do que ganhar aqueles Abaixo do roxinho Certificado O que me importa Deixe-me ver aqui Deixe-me ver aqui Deixe-me ver aqui o item que eu ganhei Cadê? Ah, eu nem tenho nada de roxinho Ixi Maria Opa Vou fazer o seguinte Vamos trocar de carro O murk Vamos com o murk Não, não O murk é o cacete O murk é o cacete Aqui, ó Dominus O Dominus o que? O octane Nossa, tô viajando na maionese Vamos lá Já foi duas caixas Não veio muita coisa boa VFCL, né? Enfim Vamos lá Use aqui Yes Sim, bora Começou de novo com o Broughton Mystery Mystery Cadê você? Passou Passou Eu vi um mystery Passou outro Passou outro É agora Não Não, um roadkill Não Passou três Mystery de Cal Ah, não creio nisso Pelo menos no final Vai dar pra trocar Algumas coisinhas dessas Vai saber se eu não ganho Mais piradas pintadas Difícil? Bem difícil, né? Mas Vamos lá Já foi três keys Nada de Interessante Muito interessante Vamos lá De novo, cara Com o Broughton ali Ó, outro mystery Meu Deus Ele tá me seguindo Ele tá me seguindo Octane, zomba Octane, zomba Octane Não Não desce A zomba ali O FSL Tem que cair no gizmo Cara Tem que cair no gizmo Não creio nisso Ah, vamos lá Eu tô Tô com paciência hoje não Tô com paciência hoje não Já foi quatro Mystery Mystery O mystery começou ali, né Eu sei que Passou outro Passou outro Meu Deus É agora o Grisada É agora o Grisada É agora que vem o high-tech Do Rochard Olha o mystery Ali embaixo Olha o mystery Olha, eu tô sentindo Eu tô sentindo o mystery hoje, hein Tô sentindo Não sei Eu sinto coisas tudo errado Mas eu estou sentindo Já foi cinco Não, Cris Já foi metade Já foi metade Eu não ganhei nada Ó o octane Nem o octane pra vir, né Nem o miserável octane Cassetildas Cassi Mystery Octane kilowatt É, a caixa quatro É Certificado, né Vamos lá Última Caixa quatro Só por Deus Só por Deus Foi 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 a última Cadê o mystery? Ó, passou um mystery Vai, mystery Outro mystery Outro mystery Outro mystery Não Não, esse é o recorde Por que você faz isso comigo, jogo? Por que Tu faz isso comigo? Passou uns 10 15, 20 Mystery E não veio nenhum Bom, acabou as caixas quatro Só já foi sete No final Vou fazer as trocas Deixa eu ver se vai É, vai dar pra fazer alguma Acho que uma Nem duas Trocas vai dar pra fazer Mas enfim Alguma coisa vai dar Vamos abrir caixa dois agora Eu não vou abrir caixa um E caixa três Porque olha, não tem nada de bom pra ganhar na caixa um Só Claro, né Fora o mystery Porque as rodas Essas duas não valem tanto assim Pintada Eu tô abrindo mais a caixa dois Pela lightning, né Claro Que a chance de vir ela pintada Como eu já falei É impossível Quase impossível, né Mas não custa tentar Vamos lá Últimas três caixas Vamos abrir a caixa dois aqui Vamos ver no que vem Começou 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 Com o distortion Passou um mystery já Passou outro Meu Deus Não olho mais Mentira Tô olhando, né Porque eu sou Ner Não Ah, podia vir o Roadhog, né Ele é importado, cara Não Por que que vem essa Por que que vem isso, mano Mais duas caixinhas Não veio nada Não veio nada Não veio nada Foi Ó, começou o next devil Vamos embora Passou um mystery Vamos mystery Ó, passou outro mystery Vamos lobo Lightning Roadhog Ok Ele é importado É bom importado Na caixa dois Porque dá pra trocar depois, né Mesmo assim Não é o que eu quero Última caixa Última caixa Última caixa Vamos fazer aquele ritualzinho Olhos fechados Calma Use aqui Yes, fechei Fechei os olhos Vai com Deus, meu filho Vai com Deus Seja o que for Eu estou com você, né Vou abrir o olho agora Ah, não veio bosta Nem uma Meu Deus Tá com meu riso O jogo tá de sacanagem Eu abri 10 skills Não veio nada Não veio nada Literalmente nada Vamos ver o que dá pra nós trocar aqui Deu ruim de novo, galera 3, 4, 5 Ah, mano Não Bom, dá pra nós trocar isso aqui Que importa, né Se é certificado ou não Vamos deixar esse roadkill do octane Eu acho até legalzinho ele Vamos lá Trocar aqui É É É Ah, mano Eu trocava aqui Eu, eu arriscava Porque comigo é assim Não Ah, é que não tem mais nada pra trocar Ah, é que não tem mais nada pra trocar A grisada Ah, tem isso aqui, né Que que importa Vai, vai, vai Que que importa Não, não Filho do robôzinho Que que importa, né Meu Deus Meu Deus A grisada parece que É Não foi dessa vez, né Não foi dessa vez de novo Pelo jeito só foi Na primeira vez Que eu consegui O mystery Porque, cara Não ganhei mais nada Depois daquele Mais nada Olha quantas que sobrou Fogou poucas 24 Isso não dá nem mais Dois create openings Eu vou fazer assim Um opening das caixas Da comunidade Quando ela lançar Não sei quando É, galera Deu ruim de novo Lamento vocês ter visto Essa coisa aqui É, parece que Foi isso mesmo Bom, galera Tô aqui no final do vídeo Pra mandar aquele salve Aquele salve Que a galera pediu nos vídeos Vamos lá Salve pro Eduardo Hashtag ISG Salve pro THKGUL Salve pro Eric Pro Gameplay BR Salve pro Guda Gameplays Pro JF Gameplay X05 Pro Miguel Costa Pro Dalton HG Pro FX Mixed Changer Pro Lizard BR Pro Thalesson Santos Pro Miguel TC Gamer Pro Luiz Fernando Pro Mutante Clash Pro Caio Felipe Pro Nicolas Malbegrin Pro Pedro Vasconcelos Pro MRWXX King Pro Jeff Finn Pro RKI BR Pro Francisco DeMontier Beleza, galera? Esses eram os salvos Que eu tinha pra dar Então é isso aí Valeu Falows Bom, gurizada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Né? Porque, né? Esse é o terceiro vídeo De Criti Opening Que eu faço O primeiro deu bom O segundo Eu já falei Não deu bom Nas caixas Mas eu fui trocar E eu ganhei essa área 51 cobalt Depois no final Eu não gravei a tela E ela vale 6 a 8 kits Até que valeu alguma coisa Porque eu ganhei ela no final Mas isso aqui Literalmente Não deu em nada Não deu em nada mesmo Bom, galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Se inscreve Se você não é inscrito É isso aí Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho